A emancipação feminina é um erro. O apoio que deve haver é as famílias para que mulheres tenham a opção de dedicação exclusiva à sua casa. O arranjo tradicional é rico em sabedoria sobre a natureza humana e a singularidade do homem e da mulher. Nenhuma ação buscando a valorização da mulher e da família pode prescindir, em muitos aspectos, do resgate do arranjo tradicional familiar. Family Talks não procura promover nenhum arranjo familiar específico. Não é a nossa missão. A nossa missão é garantir apoio às famílias que precisam desse apoio quando elas precisarem e mobilizar a sociedade e o governo para isso. Como nós trabalhamos no âmbito do governo, se nós estivéssemos defendendo algum arranjo familiar, nós estaríamos defendendo uma interferência pública do governo nos assuntos familiares, decidindo como que deve ser a relação familiar. E nós somos contra isso. Não é o nosso espaço de trabalho e nós não acreditamos que o governo deve favorecer um determinado tipo de escolha familiar em detrimento de outros. O que o governo deve fazer é criar apoio para todas as famílias para elas receberem esse apoio quando elas precisarem, fortalecendo as suas relações e não promovendo nenhum tipo de arranjo familiar específico. Agora, qual é a nossa opinião sobre esse modelo tradicional? Nós entendemos que é uma escolha possível. Muitas famílias vão optar por esse modelo de ter uma pessoa que trabalha e outra, em geral, a mulher cuidando das crianças. Mas nós defendemos também outras coisas. Maior envolvimento masculino no cuidado. Nós acreditamos, particularmente, que o envolvimento feminino no mercado de trabalho é um processo irreversível, que vai se avançar. E nós acreditamos que a sociedade precisa criar melhores condições de integração da mulher no mercado de trabalho, harmonizando isso com as necessidades familiares, o que vai necessariamente exigir um maior envolvimento masculino no cuidado. Por isso que também nós trabalhamos todos esses outros assuntos relacionados a essa questão. Então, nós não estamos defendendo nenhum modelo familiar específico. Nós estamos defendendo melhores condições e mais apoio para as famílias, para as famílias poderem fazer as escolhas que bem preferirem, sem nenhum tipo de interferência externa. De que família vocês estão falando? As famílias negras, de mães solas, LGBTQIA+, as indígenas, as quilombolas, as que moram na rua, também estão contempladas no que vocês entendem como família? Uma vez eu vi uma definição bastante imprecisa, mas interessante sobre o que é família. Família é onde a vida começa e o amor nunca termina. Família é um projeto de convivência, de cuidado recíproco, que dura ao longo do tempo. Então, é uma definição abrangente. A própria definição constitucional de família, ela é ampla. Ela vai incluir os mais variados arranjos e precisa incluir. Qualquer comunidade de pessoas que formem esse tipo de arranjo familiar vai ter a proteção do Estado. E nós entendemos que as políticas públicas pelas quais nós trabalhamos vão atender todas essas pessoas, sem nenhum tipo de discriminação. Não cabe ao Estado determinar um modelo familiar ou outro, mesmo porque a família é dinâmica. Então, pode ter um casal, um homem e uma mulher, morre alguém, passa a ser uma mãe solo ou um pai solo, um viúvo que está cuidando de uma criança, de repente essa criança se emancipa, fica a pessoa sozinha, ou passa a ser o contrário, aquele jovem está cuidando de um idoso dependente. Tudo isso são arranjos familiares que precisam ser contemplados. Então, não cabe querer fazer uma lista do que é família e do que não é família, cabe criar os mecanismos de apoio para atender as necessidades de todas as pessoas. É nisso que nós acreditamos e é isso que nós defendemos. Educação pública obrigatória é um oxímoro. A educação verdadeira não deve ser compulsória. O monopólio estadual das bases curriculares e invadas de ideologia e propaganda, sem estímulo ao contraditório, é um absurdo e um abuso. Nem como fim a massificação da ideologia dominante, a estratificação social do trabalho e nada tem de ex dulcere ou da busca pela verdade. Ou a educação tem como premissa inicial a liberdade decorrente da vontade individual, ou já não é educação. É uma crítica interessante, traz vários pontos verdadeiros. Não existe educação sem estímulo ao contraditório e não existe educação que não seja uma promoção da liberdade das pessoas. Nesse sentido, a nossa visão é que a educação pública precisa ser um apoio para a missão educativa das famílias. Lembrando que a educação das crianças não é só a responsabilidade das famílias, é também da sociedade. Então, as escolas são grandes mecanismos de apoio às famílias, mas precisa haver uma harmonia, uma comunidade de formação das crianças, composta por escola, sociedade, comunidade, famílias, sem nenhum tipo de conflito. Então, essa é a nossa visão. Uma educação que impõe uma visão estatal, que entra em contradição com a visão das famílias, na nossa visão não seria adequada. Então, o que nós estamos trabalhando é para promover uma integração família-escola. Isso é que vai fazer com que a educação das nossas crianças se transforme. Creio que esta cifra só foi possível atingir graças aos avanços tecnológicos e médicos sanitários a partir do final do século XX. O aumento da expectativa de vida e a queda da taxa de natalidade provavelmente tiveram um papel mais preponderante do que a natalidade isoladamente. Parece improvável rompermos a barreira da expectativa de vida de modo significativo novamente, levando-se em conta também a qualidade deste acréscimo. É verdade. O aumento da expectativa de vida é uma das faces da moeda do declínio populacional, da diminuição da população. Não é a única. E dificilmente a expectativa de vida vai aumentar em ritmo acelerado. Cada vez mais vai tender a se estabilizar. Então, nós também acreditamos que uma maior valorização do idoso, uma maior valorização e integração do idoso na vida social é necessário para o desenvolvimento social e pode ser uma consequência positiva desse fenômeno do envelhecimento populacional. E é uma pauta com a qual nós trabalhamos. Então, nós defendemos, sim, cada vez mais a integração social da pessoa idosa e o seu direito à convivência familiar e comunitária. Por outro lado, também, nós vemos que a diminuição da taxa de natalidade e as consequências que isso vai trazer, os desafios sociais, podem fazer com que a sociedade abra o olho e veja que o único caminho que tem para reverter essa situação, ou pelo menos para equilibrá-la, é garantindo apoio às famílias, fazer com que as pessoas queiram ter melhores condições para formar a sua família. E o único caminho para isso é através de políticas públicas e uma grande mobilização social. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos e compartilhar isso para fazer com que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Um grande abraço!